Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Estamos saindo daqui da Avenida Nevaldo Rocha No bairro Lagoa Nova Vou filmar aqui a Avenida Nevaldo Rocha pra vocês Você que conhece essa rua, deixa aquele comentário Estrala o dedo no joinha, se não for inscrito se inscreve no canal Essa é a Avenida Nevaldo Rocha, antiga Bernardo Vieira Comenta aí se você já passou aqui Tem alguém que mora? Se você está assistindo esse vídeo fora daqui de Natal Nevaldo Rocha com a Jaguarari Fizeram esse prédio novo agora aqui na esquina Ali no outro lado tem uma loja de carro, Guedes Veículos E aqui é o cruzamento da Jaguarari, no bairro Lagoa Nova Vamos até o Shopping Milho Hoje o vídeo é da Avenida Nevaldo Rocha Primeiro vídeo aí no canal filmando ela Nesse sentido aqui do Shopping Essa Avenida aqui é mais comércios Há uns seta, oito anos atrás era só mais loja de carro Hoje está variado, tem oficinas Hoje é construção civil Vamos passando aqui ao lado Na esquina da São José Queiroz Oliveira Queiroz Oliveira Queiroz Oliveira Na Nevaldo Rocha com a São José Vamos até o final aqui da Nevaldo Rocha Chegando no final a gente faz o retorno na rotatória E volta filmando até o Shopping Triciclozão bonito, o cara passou aí Estacionou ali Queiroz Oliveira A sua ferramenta Hoje é dia oito do dois De dois mil e vinte e três Dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e três Mais um videozão no canal Enfrentando o sol quente da nossa cidade, viu Solzinho aqui é quente O céu está bem limpinho Bota para rachar Sinalzinho aqui é demorado Porque ele é três ou é quatro tempo, galera Aqui da São José Aqui ainda é Lagoa Nova Vamos lá Vamos que vamos Eita, aí é ligeira Passando aqui o lado da Riachuelo Cruzamos aí a Prudente de Moraes Aqui à esquerda É o Shopping É o Shopping Milho Aqui na esquerda Na Nevaldo Rocha Com a Romualdo Galvão Tem esse posto de combustível aqui na esquina E ali é o nosso prédio do Shopping E ali é o nosso prédio do Shopping, galera O trânsito hoje está maluco Olha aí Um engarrafamento Deve ter acontecido alguma coisa para ler Por isso que está dando esse engarrafamento todo Trânsitozinho pesado Aqui na Romualdo Galvão Esquina do Shopping Quem vai de carro não adianta perder a paciência Tem que aguardar Esse sinal aqui é muito movimentado, galera De pedestre, carro também Que muita gente que vai para o Shopping aqui Tem que passar nessas faixas Tem que ter muito cuidado Esse lado ali fica muita gente aguardando Para ir para o lado do Shopping ali Vamos até o final aqui da Nevaldo Rocha Aí a gente faz o retorno E finaliza o vídeo em frente ao Shopping Abriu muito o carro Ainda ficou aí Para passar E aqui é a frente do Shopping, galera Me doei Shopping Muita gente aí na parada Temos aqui a passarela que dá acesso ao Shopping Fica aqui a parada de ônibus Enfrenta o Shopping, a parada E o trânsito aqui Esse horário é esse Vamos cruzar aqui Avenida Salgado Filho Avenida Senador Salgado Filho Passa aí na lateral do Shopping Vamos mais até a frente Vamos até o final fazer o retorno Para a gente finalizar no Shopping Faixazinha de pedestre Não está dando para identificar o nome dessa rua aqui Quando eu voltar Dá para me ver naquela placa Eu falo para vocês É muito carro, galera Na nossa cidade Não para não Zona sul de Natal Rio Grande do Norte Eita, olha a briga Não adianta Não adianta, galera Se estressar no trânsito Voltar agora para entrar aqui à esquerda Nesse sinal que não tinha Agora pode entrar aqui à esquerda Mas vamos até o final Fazer o retorno lá na rotatória Primeiro vídeo aí Indo até o final da Neval do Rocha, galera Não vai ser até o finalzinho Porque tem esse restinho de calçamento Para lá, galera Que fica ali no pé daquele morro Vamos pegar aqui voltando Xavier da Fonseca Xavier Civeira Vamos retornar aí na Avenida Xavier Civeira Não é da Fonseca, galera Xavier Silveira Vamos até o shopping Para a gente finalizar o vídeo Você que gostou Estralar o dedo no joinha, galera Fazer igual meu amigo Percival Dá trabalho para fazer É carro demais Comenta aí meus amigos Se vocês conhecem aqui Já passou Está diferente Que nem eu estava dizendo Está vendo que abriu agora para cá Antes não tinha Aí fizeram esse É aqui na Rui Barbosa Vamos cruzando aí a Rui Barbosa Com a Neval do Rocha Muito conhecido Esse trajeto aqui Por causa desse shopping E voltamos aqui para o Senador Salgado Filhos 13 horas e 7 minutos 29 graus Está fazendo aqui Está marcando ali, galera Só não sei se está certo 13 horas e 8 minutos Dia 8 de fevereiro de 2023 29 graus Está bem frio E aqui à direita O nosso shopping Passadeira Eu finalizo o vídeo, galera Se você caiu de paraquedas Nesse vídeo Se inscreve no nosso canal Tem vários vídeos aí Interessantes Vale a pena visitar Tem várias lojas aí Nesse shopping Ceia, Riachuelo Lojas Americanas Cinemax Cinemax De tudo tem dentro dele Comenta aí Se você conhece Nosso shopping Quer gastar dinheiro Venha para cá Aqui você só vem para deixar Não leva não Vamos lá Olha aí a galera de gente Para atravessar Nessa faixa de pedestre Aqui Tudo por causa do shopping Né, galera Vou entrar aqui, meus amigos Para a gente finalizar o vídeo Muito obrigado a todos Que acompanharam até agora E curte nosso trabalho aí Mostrando nossa cidade do RN Valeu Até o próximo vídeo, galera Tchau 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 Tchau